Música Não precisa ter vergonha, pode tirar o seu chapéu, pra que cabelo, pra que seu queiroz, agora a coisa está pra nós, 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 nós os carecas, com as mulheres somos maiorais, mas na hora do aperto, é dos carecas que elas gostam mais. Música É isso aí Brasil, a gente está hoje aqui, e comprei esse fera maravilhoso Wagner, daqui de Cordeirob, Wagner, que carnaval maravilhoso. Ah, aqui é fantástico o carnaval, vale muito. Viu, todo ano as escolas de São Paulo é maravilhosa, né? Ah, elas capricham pra caramba, é muito investido o carnaval aqui em Cordeiro. Viu, você é folião na... Médico, quando eu estava na barriga da minha mãe, já sabia que eu era do carnaval. Isso aqui é tradição em Cordeirobos. E olha, eu vou dar um copinho pra você, do Agitomais, curta a nossa parte que vai ter toda a filmagem lá de você, a galera toda, e vamos curtir o carnaval que é maravilhoso. Muito obrigado. Agitomais, é alegria, é sua felicidade, né? Isso aí, vamos lá. Encontrei a poderosa, deusa grega, Larissa daqui de Cordeiro. Larissa, que carnaval todo ano é maravilhoso, né? Maravilhoso. E imperdível. Imperdível, né? Imperdível. Eu acho que tem muita região toda que está aqui hoje. Eu acho que sim, porque na região não tem nada, né? E aqui é sensacional, o pessoal se joga, todo mundo de fantasia, é muito gostoso. Maravilhoso. Gostar caráter de poderosa grega, é, ó. Acho que eu dei uma empolgadinha. Fio, te dei um copo, mostra aí, ó. Agitomais, que é o nosso canal, sonoro, que é o nosso programa, e acabou com a fêmea da Tonogueira. Curta a nossa página lá, meu amor. Só curtir, vai te deixar. Me chama a galera pro carnaval de Cordeiro. Bora pro carnaval de Cordeiro, que é o máximo. E é sucesso! Sucesso! Se você fosse sincera, ô, 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 Aurora. Veja só que bom que era, ô, ô, Aurora. Se você fosse sincera, ô, ô, Aurora. Veja só que bom que era, ô, ô, Aurora. Tô com a Letícia aqui, olha. Letícia, banda Lex, Lex, querida, que maravilhoso. Bom demais, primeira vez que eu convido aqui, conheci a cidade, top demais, demais, demais. Mas tem todos os companheiros nossos de Limeira. Eles tão maravilhosos, meus primos tão suspeitos a falar. O fogo é fogo, esquenta, esquenta nosso amor. O fogo é fogo, esquenta, esquenta nosso amor. É mais de todas essa poderosa aqui, banda Lex, Lex. É sucesso, explosão, é essa noite aqui em Cordeiro. Bem, alegria e felicidade, é nós juntos, nesse carnaval. A gente não mais, é sucesso. Lata Boça Nova caiu no arigalho e só dá ela, eê, na passarela. Lata Boça Nova caiu no arigalho e só dá ela, eê, na passarela. Lata Boça Nova caiu no arigalho e só dá ela, eê, na passarela. Lata Boça Nova caiu no arigalho e só dá ela, eê, na passarela. A mulher que está chegando, estou fã das doidas e as florentas do Brasil. Lata Boça Nova caiu no arigalho e só dá ela, eê, na passarela. Lata Boça Nova caiu no arigalho e só dá ela, eê, na passarela.